Aplausos 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 Porém, limpa, limpa, vai lá aí Permitação Ainda mais, ainda mais, queres? Ainda mais, ainda mais A gente está mal um bocadinho, queres? Mal um bocadinho, mal um bocadinho Obrigado. 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 ...como tamén avalas. ...como tamén avalas. ...como tamén avalas. ...como tamén avalas. Aie, é a música. É, estou rica! Estou filmando? Estou tirando sobre a ti? Filma. Abona, 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 a chacoalha. Abona, 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 ab Obrigado.